Bom dia, vamos te falar de correr mais rápido com Marcos Paulo Reis, da MPR. Bora, bora. Bom dia, bom dia. Hoje é dia 30 de novembro de 2022. Meu nome é Sérgio Rocha, esse aqui é o Corrida No Ar. Esse aqui é o quadro Café e Corrida, uma live que eu faço de segunda, sexta, seis horas da manhã. Essa é a edição 74. Já tem um monte de programa, mó legal. Isso aqui é uma live no YouTube e depois vira um podcast. Aliás, ontem teve até, eu tinha sumido o podcast, sumido, completamente sumido do Spotify, só que foi resolvido. Tá tudo lá de novo, maravilha, show de buela. Como disse, esse microfone tá improvisado, meu microfone de viagem, porque o outro, que é esse aqui, não está rolando pra quem está ouvindo o vídeo. É, por enquanto. Certo? Já vai voltar. Se você tá assistindo isso ou ouvindo isso depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência, obrigado a quem está ao vivo aqui comigo hoje. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é mais um episódio da série de conversas que eu tenho feito com treinadores todo o Brasil, todo o Brasil, pra saber como eles fazem pra que seus alunos melhorem sua performance e velocidade, se tornando mais rápido. Por isso que é como correr mais rápido. Claro que não existe uma resposta certa pra todo mundo, né? Cada treinador tem sua metodologia e hoje a gente vai conhecer a do Marcos Paulo Reis, o Marcão, da MPR Assessoria Esportiva de São Paulo, capital, bem conhecida, uma figura bem conhecida no mundo da Correia. Então vamos lá ouvir esse papo que eu tive com o Marcão, nessa. Bom dia, Marcos Paulo Reis, tudo bem? Bom dia, Sérgio Rocha, o grande amigo, sabe que eu sou seu fã. Se eu começar a falar aqui de você e do seu canal e de todo mundo que tá junto com você, é prazer estar aqui com você, cara. Depois não esquece de passar o seu pix, porque eu tive que pagar esse elogio, né? Cara, eu tô sem pix, mas eu te deposito, ainda sou da antiga, old generation. Marcão, essa série de vídeos que eu tenho feito aqui é pra que os treinadores expliquem a sua metodologia, como faz pra fazer um corredor ficar mais rápido, como faz pra melhorar a performance. Então eu queria ouvir de você como é que isso funciona na MPR quando o atleta chega pra você e fala Marcos, eu quero melhorar, não é aquele cara de qualidade de vida. Cara, o que eu faço? Como é que é o seu trabalho? Como é que isso funciona? Vamos lá. Isso aí acho que é, que tramita basicamente grande parte do trabalho da MPR, que é uma assessoria de muitos atletas, muito vertical, né? Que tem lá, talvez no grande produto, o atleta que faz maratona. É claro, tem um atleta que tá começando a fazer uma prova de maratona, ou uma prova de 10 quilômetros, mas vamos lá, deixa eu deixar claro com você aqui, que eu meio que engasguei. Então como é que funciona, Sérgio? Eu acho que passa por vários fatores, Sérgio. O primeiro fator, Sérgio, é aquele cara que quer evoluir, ele deixa isso muito claro pra mim, e eu começo a marcar muitas, assim, coisas importantes na minha visão. Capacidade máxima, teste de VO2, isso é uma coisa que você sabe que eu gosto muito, eu começo a entender o potencial máximo desse aluno. Técnica, mecânica, que é uma coisa que eu levo muito em consideração, trabalho de fortalecimento, e é claro, a facilidade dele, na medida em que você recebe um atleta desse, e entende que ele pode vir a se tornar um bom atleta. Sérgio, uma coisa que é importante, a gente tá falando aqui, porque algumas pessoas falam que todo mundo vai ser rápido, né? Ou todo mundo vai se tornar um cara melhor, né? Claro, todo mundo vai se tornar uma pessoa melhor, desde que treine da maneira correta. E o que é treinar na maneira correta da MPR? E aqui eu vou até soltar algumas coisas que eu falo sempre em alguns twitters que eu publico, e muita gente não acredita, e eu vou voltar a falar. Então, a MPR tem lá algumas linhas de trabalho, o que é legal, diferente da minha linha de trabalho, que eu já vou falar. Você vai pegar o Fábio? Ele trabalha numa linha com muito mais treinos de variação de intensidade dentro do longo, coisa que eu já não faço. Você já vai pegar um Emerson? Já é um cara que, além do que o Fábio faz, ele varia e trabalha muito mais força, do que o próprio Fábio também faz. E o Marcos Paulo quase nunca faz muito parecido com os dois. Por isso que eu estou falando aqui uma coisa que as pessoas acham que, ó, pô, lá na MPR é tudo igual, mas vamos voltar lá. Então, eu falei lá, VO2, peso, mecânica e facilidade. E aí começa aquela história, o atleta da MPR tramita com volume médio, esse cara que você me perguntou que quer ser bom, entre 50 a 65 quilômetros, tá bom? Pô, mas todo mundo vai duvidar de mim. Mas você, Sérgio, lá na época, quando você trabalhava na contra-relógio, você é um pouco mais novo do que eu, se você reparar o que está sendo feito agora, que são atletas, na MPR também tem esses atletas, que estão correndo entre 90 e 130 quilômetros, não tem muita novidade aí, tá, Sérgio? A novidade aí está exatamente no qual percentual de zonas de trabalho esses caras estão dividindo o treino deles. Então, vamos lá. Então, você vai pegar um atleta da MPR, meu atleta que corre entre 50 a 65 quilômetros por semana. Esse cara vai ter uma priorização, e aí vem um outro, me cobra essa pergunta depois, priorização, tá, Sérgio, de me fazer, tá? Ele vai ter lá uma semana, onde ele vai ter quatro treinos, aonde ele deve ter, dentro do percentual lá dos 65 quilômetros, ele vai estar rodando ali 60% entre na zona 2, vai estar rodando ali uns 15, vai, vai estar rodando uns 20% entre Z4, vai Z3 para Z4, e vai estar rodando ali aquele resto, aquele leve, vai, que dá 15 a 20% de Z1. Aonde eu quero deixar? Está dividido que ele tem um tempo ran na semana, nem sempre, que eu posso estar variando, eu gosto de estar fazendo um tempo ran uma semana, e na outra semana está ganhando um pouco de volume. Tem uma pista que nem sempre, quase nunca, é uma pista de potência clássica. O que é isso, meu querido ouvinte do Corrida no Ar? Eu acho que poucos atletas têm capacidade de fazer uma pista realmente com limite anaeróbico ou trabalhos de potência clássica. Onde você vai fazer o intervalo treino irreal, aonde você vai chegar para esse cara, vai fazer uma série de 6 mil para a morte. Pouca gente sabe fazer isso, tá, Sérgio? Isso não é uma coisa que é feita na MPR, tá? A gente faz um trabalho, eu diria para você que o nosso trabalho de qualidade, ele é muito mais tramitando ali entre Z4 com um pouco de Z5. Então, ele tem lá. Dentro desse volume, vou repetir, está dividido os níveis de trabalho, ele vai ter uma rodagem na sexta-feira, ele vai ter um longo, e aí vem o longo. Porque você que está me escutando aqui agora, qual é o seu grande medo? Você sempre quer fazer todo o longo, como basicamente seria a sua prova, que seria um erro, né? Então, você pode entender que, ah, o que acontece na minha prova, se eu treinei o meu longo dentro do nível muito parecido com aquele que eu vou competir, porque eu erro, isso não acontece comigo, mas não acontece como eu gostaria, mas meus atletas erram isso, tá? Eles erram. Então, estou sendo deixar claro. Eu gostaria que ele estivesse treinando numa zona mais baixa ali, para um Z2, para Z3, mas ele anda mais com o Z3, quase, muito no Z4, se você for abrir. E o pior é que ele olha tudo isso, em todos os marcadores, e acha que ele está fazendo certo. Aí, o que acontece? Quando esse cara vai para uma prova, ele entende que aquele nível de acidose, em nível de marcadores, que já fazem com que ele não tolere uma distância, seja um 21, 42, porque ele está sempre treinando forte. Então, vamos lá, resumir. O meu atleta, ele corre de 50 a 65 quilômetros, quando corre 65, dentro de uma priorização de 4 semanas, aonde eu divido um trabalho de pista, um tempo RAM, ou uma rodagem, um longo, que às vezes eu coloco com variação, e dentro da temporada dele, eu vou estipular, aonde ele vai estar fazendo uma base clássica, aonde ele vai entrando no período de força, aonde ele vai estar no período preparatório, um polimento e por aí vai. Mas aonde eu acho que é importante? Quando eu falei da priorização. A priorização, o Sérgio, nós estamos, eu acho que tramitando por uma região muito perigosa. O que que todo atleta amador faz? Ele compete, mas ele compete muito. Quando você bota ele competindo muito, Sérgio, você dificilmente, você precisa da competição para avaliar o seu trabalho, mas você não precisa de tantas competições, tantas competições para avaliar tanto assim o seu trabalho. Porque, na verdade, você precisa treinar. E eu não consigo entender como tanta gente hoje acha que fazer uma prova de 10K a cada duas, três semanas é a forma correta. E voltando também ao atleta amador. O pessoal vai aqui ouvir isso aqui. Pô, mas, mentira, o atleta do Marcão corre 80km. Mentira, pouca gente na MPR corre 80km. Pouquíssimas pessoas. Tem um grupo que corre. Aquela galera que corre 2,50, 2,40, corre? Alguns correm 80, tá? Mas muito poucos correm mais do que isso. Aonde eu quero chegar? Nós, atletas amadores, você me chamou aqui para conversar sobre isso. Hoje, treinamos, quando comparado a 1992 ao que eu dava a um treino para um triatleta profissional meu. Hoje, um atleta amador no Brasil corre entre 100 e 110km. Nenhum atleta meu de triato correu isso na vida, tá? Aonde eu quero chegar com isso? Nós temos hoje um amador e não é uma crítica. Que corre não como um profissional, né, Sérgio? Você conversa com profissionais que rodam 200 e até muito mais. Mas aonde eu quero chegar? Qual é a duração disso, Sérgio? Qual é a duração desse cara que hoje está rodando 100 aos, tudo bem, aos 25 anos, 27, 28? Até quando ele vai com isso? Então, o que eu acho legal da MPR, da minha forma de trabalhar? Eu vou entendendo e aí também vou responder de novo algo que todo mundo quer ouvir. Eu trabalho de 50 a 65, vou trabalhar 70, vou trabalhar 80, posso chegar a trabalhar 90, mas vai ser, Sérgio, com um atleta ou outro. Você consegue me entender? Isso no pico do treinamento e aí eu vou distribuindo dentro das zonas de trabalho. Então, antes de dar nomes, Lela Povian, Thomas Awad, milhões de atletas, meu, se você até olhasse para um cara há dois, três anos atrás e falar para os caras, você vai rodar 120, 130 quilômetros, ninguém ia rodar. Então, a gente consegue tentar fazer com menos na medida em que você consegue customizar muito o quê? O seu corpo, as suas lesões e na medida em que você vai entendendo que você precisa de mais volume ou trabalhar dentro de uma zona mais específica para fazer com que ele evolua. E aí vem uma outra coisa, acho que é importante, que acontece demais, cara. Estou me empolgando aqui. Eu acho que todo mundo... Pode se empolgar à vontade. Não, não. Eu acho que todo mundo... Eu acho que o atleta amador, Sérgio, eu acho que até um dia eu gostaria de fazer um programa com você sobre isso. A palavra fala tudo, né? Ele é amador, amador. Então, ele não tem a preparação, às vezes, intelectual. Isso não é uma crítica. Para entender o que o técnico está colocando para ele e por isso que ele faz quase sempre de todo o treino dele uma prova de corrida. Isso está melhorando? Eu acho que está. Mas quando você entende que você precisa saber treinar para saber competir, fica tudo mais fácil. Por quê? Na verdade, essa coisa de se colocar à prova na cabeça do atleta amador nunca é muito claro. Porque se fosse mais claro, a gente teria sempre uma entrega muito melhor daquilo que ele deveria esperar dele na prova. Se eu olhar os treinos dele, ele sempre fala para ele mesmo, pô, por que eu fui mal? Você foi mal? Exatamente porque você não suporta fazer aquilo que você está fazendo no treino, que é quase sempre forte, na prova. Ah, mas então eu tenho que treinar mais forte? Não. Você não tem que treinar mais forte. Você já está treinando mais forte do que você deveria. Na verdade, você tem que entender que existe uma zona que você treina e uma zona que você compete. Dentro dessa zona, você consegue suportar dentro do limite. O que você tem que se tornar? Isso é muito legal. E aí, eu acho que vem o meu tesão da coisa. eu pego o meu atleta, Sérgio, e começo a marcar, entender aonde eu tenho que estar correndo dentro do Z3. Puta, eu estou melhorando, eu estou ficando mais econômico. Quando eu for para o Z4, eu vou suportar um tempo maior. O que eu quero dizer? Eu faço essa construção. Eu entendo que eu pego o atleta... Sérgio, você quer uma pergunta, uma frase mais engraçada que o atleta amador fala sempre? Olha, o meu pulso é alto, hein, professor? Fica tranquilo. Na verdade, ele é um leigo falando isso, que o pulso dele não é alto nada. Ele nunca treinou para o pulso dele ser baixo. Está entendendo? Ele nunca deu o tempo de aumentar o débito cardíaco dele, de todos os marcadores de trabalho aeróbico terem o resultado de um, dois ou três anos, além, é claro, de ter uma boa recuperação de posterior, ter uma boa mecânica, ter um bom percentual de gordura e tudo isso, Sérgio. O que eu estou dando para o cara aqui hoje nesse bate-papo com você é o que você precisa, cara, para ficar rápido. Então, você que fala sempre com a Raquel, pergunta para a Raquel. A Raquel é uma parceira. E tem atletas meus, Sérgio, os meus melhores atletas, hein? Eu olho, olha, eu acho que isso é muito legal. Se a Raquel, olha ele aí para mim, eu não estou gostando disso. Caras de 2,40, tá, Sérgio? A Raquel vai lá, não, Marcão, isso aqui, isso aqui, quer dizer, eu tento entrar no detalhe da construção, você me compreende do que eu estou falando? Sim. Porque algo não está para mim muito claro, às vezes, na mecânica dele, onde eu quero que se torne algo mais econômico. Então, eu acho que todo mundo, os canais de corrida, vocês fazem um trabalho muito bacana, onde vocês tentam falar de mecânica, testes, treino, mas o que tem que ficar claro para você, que está começando agora, cara, você me procurou, eu posso te entregar, mas eu não vou te entregar isso em um ano, eu não vou te entregar isso talvez em dois anos, mas eu vou criar uma construção de um, dois, três anos, aí vem uma outra coisa, lá da tua época, onde eu aprendi com você, Sérgio, Rocha, eu, você, você e o Tomás, uma coisa que marcou muito a minha carreira, eu sempre ficava vendo, já falei isso várias vezes aqui no teu canal, cara, antes de correr uma maratona, que todo mundo fala de meia maratona, para mim, uma prova de 5 km, um 10k, é tão difícil, muito mais difícil que uma maratona, dói, dói muito, não é que dói, é duro ser rápido, é duro ser rápido, então quando você começa a entregar, acabei agora de falar com o atleta, meu, João Banevites, olha João, nós estamos agora em uma fase de treino tal, o que que é? o João destruiu lá em Nova York, é, mas ele sabe que nem estava tão ainda, vem coisa aí para frente, mas é onde eu quero chegar, ele agora está no off-season, está no treino de transição, aí eu olhei para ele agora, Sérgio, olha João, vamos fazer um 10 mil, vamos dar uma avaliada, dentro do off-season, como é que a gente está, para quando a gente trabalhar de uma zona um pouco mais forte, qual é o nosso máximo, treinando com volume menor, e fazendo menos trabalhos de intensidade, você entende o que eu estou falando, Sérgio? Eu quero começar a entender, o que que eu tenho na mão, e aí vem, entendimento de frequência cardíaca, entendimento do que meu atleta entregue 10 mil, como ele compete, aonde ele sente, onde ele deixa de sentir, por que que ele faz bem em 21, e o que acontece quando ele dobra para o 42, e por aí vai, então... Mas você está falando de um cara que é extremamente disciplinado, não, mas eu estou falando de outros, eu estou falando de outros, eu estou falando aqui no marco... Marcos, mas eu estou dizendo assim, que uma coisa que você falou, que está implícita no que você falou, dos treinamentos de zona e tudo mais, é o atleta fazer corretamente a prescrição do que você está treinando. ele não faz, mas o João, você falou do João, é o João extremamente disciplinado, ele vai ser em Rio, o que vocês falam. É, mas de novo, mas vamos pegar outro, vou pegar uma outra atleta minha, tem nomes que o pessoal conhece, a Elisa, que está comigo, vai fazer Houston, daqui a 5, 6 semanas, agora em janeiro, é uma menina nova, aonde está fazendo o que? Um trabalho, a gente tem feito alguns exames com ela, a doutora Rafaela está acompanhando, vamos fazer um lactato, 10 dias antes da prova, já fizemos dois jogadores, estamos vendo a evolução dela dentro dos limiares de L2, ela está cada dia correndo mais rápido e de forma com pulso mais baixo e os volumes dela, não vou te mentir, cresceram, mas cresceram dentro de uma maturação biológica, dentro de uma individualidade dela que ela está suportando. Por que que acontece, Sérgio? Eu acho que eu queria, eu estou tendo essa oportunidade aqui de falar e eu quero bater muito nisso, Sérgio. Eu não vou pegar um atleta que me procura hoje e colocar 80 quilômetros e eu vou tentar fazer dele um sub-3 com muito menos, você consegue me entender? Sim. Sem tirar, como é que é a palavra? Tem que tirar todo esse sangue dele, sabe? Agora, é claro, uns me dão muito mais trabalho e outros me dão menos trabalho. E também, uma coisa que eu ouço, todo mundo vai ser sub-3, mentira. Não é todo mundo que vai ser sub-3. Isso é uma grande mentira, desculpa quem não gostar de ouvir isso, eu acho que existem alguns limites, limites, características físicas, biotipos e toda uma genética que mostra que alguns têm mais aptidão e na medida também que o cara tem uma entrega, né? Tem histórico esportivo também, né? É histórico, background é importante, mas você encontra sempre uns caras que são muito afortunados e tem muita facilidade. Mas, de novo, quando você tem um cara com muito background e aquele cara que tem o histórico, tem a facilidade, tem a genética, fica tudo mais fácil. Ah, dá para a grande maioria chegar? Tomar cuidado do que eu vou falar aqui agora, né, Sérgio? Talvez não. Eu podia falar que sim, né? Mas, talvez não, mas, de novo, é legal que, eu sei que muita gente que vai me escutar aqui hoje, do mesmo jeito que eu falo do sub-3, eu falo do 3,5, eu falo do 3,10, eu falo do 3,15, eu falo do 3,20, eu falo do 2,40, e você é melhor que ninguém, Sérgio, sabe que lá fora, isso é muito comum. Então, isso é muito comum, 2,30, que o Pedrinho, aos 50 anos, fez o próprio Pedrinho. Você falou o que eu falei do João, o próprio Pedrinho, você pegar o treino do Pedrinho, o Pedrinho tem 50 anos, o Pedrinho vai olhar o treino do Pedrinho, o treino do Pedrinho não tem nada demais, cara. Só que você está falando o que você, Sérgio, acabou de falar. Você está falando um cara que está muito lastreado, tem uma mecânica maravilhosa, tem uma relação de peso muito boa, tem um ótimo VO2 e corre muito fácil. E sabe o quê? Sabe fazer força. Na hora certa, você vai ver o longo do Pedrinho, perto de outros até da MPS, ele segura, que foi um cara que vendeu do 2,29,40. Aí, Sérgio, que vem a maior pergunta, agora eu não vou ser conectado pelos meus alunos, Sérgio. Ah! Então, pelo menos, isso aí eu hoje, vou apanhar muito. O que acontece com todo mundo que já está treinando como compete? Esse aqui tem um erro, né? Se ele treina como compete, já tem que esperar muito mais da competição dele, né? Concorda comigo? Óbvio, óbvio. Se o cara quer fazer uma maratona sub-3, que basicamente é uma prova correndo a 4,15, correto? 4,15, 4,15. 4,15. Todo treino ele está fazendo a 4,10, ou esse cara tem o sub-3 na mão o tempo todo, ele vai correr o mínimo para 2,54. Está entendendo? Mas aí não acontece isso. Então, vamos lá. Os caras estão errando. Aí tem um erro. Tem um erro clássico. Então, como eu boto as pessoas rápido? Eu gosto, Sérgio, daquele atleta que sabe treinar de 7 a 10 segundos mais leve ou longo, mas compete de 7 a 10 segundos melhor. Então, quer dizer, você sabe, eu não estou falando novidade para você, mas o importante é as pessoas entenderem que dentro do mesociclo, do microciclo, a semana de 7 dias, ele tem que entender que ele vai entrar em outro microciclo de 7 dias e ele tem que estar se recuperando. E o que acontece para você, corredor? Todo sábado você faz uma prova de corrida, na sua segunda-feira que você tem um tempo com o RAM para fazer um qualquer outro treino, você está morto. Está entendendo? Você está acabado. E, de novo, você tem que trabalhar, você tem filho para criar, você tem conta para pagar, você não vai botar a cabeça no travesseiro e dormir, você tem toda uma vida social. Então, isso é muito, muito, muito importante. E esse espaço que você está me dando aqui, cara, é um desabafo, para todo mundo entender que você não precisa ser do máximo e muito pelo contrário, você precisa, às vezes, de um mínimo, mas de um mínimo sendo mais inteligente. Está entendendo? Acho que é isso. Claro, é isso. Eu adorei. Não, cara, desculpa, mas é porque essa oportunidade, você está me dando uma coisa que, às vezes, eu escrevo muito no Twitter, eu falo muito e eu preciso colocar... E, Sérgio, eu admiro mais o cara que sabe treinar, está entendendo? Do que o cara que dá sempre uma porretada todo dia, pancada toda hora. Isso não tem um final correto, porque quando acontece uma lesão, ele nunca entende ou nunca acha que é por isso e quase sempre é por isso. Sabe? Mas uma coisa tem que ser falado. Eu trabalho com muita gente do meu lado e não é que eu tenho uma equipe definida. Eu até acho que se eu tivesse mais tempo, eu queria estar falando com muito mais gente, como a Raquel, a doutora Rafaela, o Gustavo e por aí vai. Mas aonde eu quero chegar? Sabe o que é legal, Sérgio? Quando o cara entender que ele treina mais leve e compete mais forte, ele vai ver como ele vai render muito, 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 muito mais. Porque hoje o cara tem o quê? O medo de não entregar. E o medo de entregar faz com que ele tente entregar demais sempre e acaba que essa conta não fecha. E para fechar isso, o trabalho, uma coisa que a gente, eu acho que nós temos que colocar aí, o crescimento psicológico. Eu não tenho um trabalho que não psicolo. Muita gente se cobra isso, mas é muito legal ver o crescimento do atleta dentro das provas de 10, onde você aprende a correr forte, depois você vai para o 21, e isso é uma construção. E quando você chega em uma maratona, está tudo muito mais fácil, tá? você pega aí o próprio sub-2,40, quando eu falei lá do 2,40, eu tive três anos para entregar, se o mercado for olhar, o mercado do Gran Fala, eu tive mais que tempo, porque só tinha pandemia e eu tive que treinar, não tinha pronto, o que aconteceu? Eu só evoluí. Concorda comigo? Concordo. Ah, não tem, tem uma coisa que, eu soltei há alguns dias atrás, uma entrevista com o Alto Belli, que estreou na maratona. O Alto Belli fala exatamente disso. Ele fala disso, poxa, eu tinha que treinar 3,10, 3,15 o meu longo, pô, eu fazia 10 mil para 2,50, 2,45, foi fácil. Foi fácil, porque é uma zona para ele extremamente confortável, entendeu? Mas claro, que ele vai se adaptar. Mais longo, mas é mais lento. Mas é o caminho, o Alto Belli fez o caminho certo, ele saiu da prova curta, ele faz prova de longa distância, e é um grande goleador, e temos que torcer para esse cara arrebentar a bota do balão, e tem mais caras como esse, mas o que é importante para o atleta amador, que é o grande, é o teu grande ouvinte aqui, cara, você precisa realmente entender se você está dentro das zonas de trabalho que o seu técnico está te pedindo. Quando você entender isso, começa com o seu técnico, dentro da metodologia dele, vai ficar muito, muito mais fácil. E não adianta todo dia dar uma raquetada, uma amadeirada, que esse final aí quase sempre é você ter um cansaço muito grande, lesões, ter toda uma parte clínica também, de você estar tendo que estar sempre olhar seus exames, que estão sempre quase alterados, porque isso cansa, cara. O teu corpo, ele te dá a resposta, e essas respostas ao longo do seu ciclo de treinamento são cansaços, diminuição de libido, está sempre irritado, aí começa a não render nos treinos. E uma outra coisa, Sérgio, a pressa que o sujeito tem de entender, quando ele entra na temporada, vai começar uma base, o cara acha que na quarta, quinta, semana, ele tem que estar no melhor do rendimento dele, porque, de novo, ele não estudou nada, ele não entende isso, porque ele contrata um técnico, então ele tem que contratar, contratem um técnico! Marcão, foi um prazer imenso, super obrigado por você compartilhar os seus conhecimentos comigo aqui, e com a gente. Cara, para falar com você, você sabe, eu tenho inveja do Stuck, que foi seu companheiro aí, e do nicho, onde eu vou aí mais. Ele me abandonou, não quer mais saber do que ele. Pode falar aquilo ali, agora vou te falar um negócio, amo, eu amo, eu amo, eu amo. Obrigado, Marcão, valeu. Ó, tchau, fica com Deus, um beijo na sua família, vamos Brasil! É muito legal essa empolgação do Marcos Paulo, né, falando sobre treinamento, tudo mais, e se empolga, esse cara berra, cara, ele é assim, o Marcão tem essa coisa, essa paixão, pelo treinamento esportivo, de falar das coisas, as coisas que ele acredita, então é sempre muito legal. Como sempre, eu sempre deixo na descrição do vídeo, os contatos, né, da assessoria, no caso, da MPR, tem o Instagram, e tem o site deles, caso vocês queiram treinar, com o método do Marcão ou dos outros treinadores que fazem parte da MPR, porque cada um tem ênfase em umas coisas, tipo, o geral, assim, é isso, é mais ou menos a mesma coisa, só que cada um dá uma ênfase de diferença, o Pablo Rosa, o Emerson, e outros treinadores lá. Fechou? Muito bacana essa conversa com o Marcão, é demais. Vou falar rapidamente com as pessoas que estão aqui antes de ir para a parte da enquete e as coisas que aconteceram em comentários do vídeo anterior. Primeiro aqui, bastante gente aqui ao vivo, como sempre, muito bacana, né, o Diego Espifânio, André Panceira, Dupe Ferreira, Fernando Bordinho Matiusi, Rodrigo Mendonça, Carlos Lima, Sanches e Ais Sanches, Flávio Velami, Maria Carvalho, Jonatas Matos, Eberson Martins, Eletrônio Senoção, Silvia Barroso, Jômiro Tallini, Dastler, Miseu Soares, Miseu, Miseu Tapete, não, traz o Rick Viana, traz, cara, eu estou dando ênfase aos treinadores que treinam os amadores, depois eu até faço uma série com os treinadores de atletas profissionais, mas não é muito essa a pauta para as pessoas entenderem mais o treinamento esportivo para amadores do que profissionais, tá bom? Rodolfo Meirelles, Corre Gol Cardiano, Gordinho, Corre com o Gordinho, Corre com o Gordinho, é legal esse perfil, muito bom, Sérgio, porque eu preciso te agradecer por essa troca de todos os dias, mano, o melhor conteúdo para iniciar o dia, sempre um tema pertinente para o corredor, valeu mesmo, Daniel Ribeirão, valeu, cara, eu gosto, adoro fazer essa coisa diária, para vocês saberem que todo dia tem um conteúdo até as pessoas que assistem depois, ouvem depois, não tem o menor problema, é vocês saberem que todo dia tem um conteúdo de corrida para vocês acompanharem, beleza? Porque eu falo conteúdo, mas é vídeo, é conteúdo porque é a palavra da moda. Bom, Gustavo Moura, Corre Pesão, Marco Muzinati, André Machado, Marco Aurélio, como eu já tinha falado, Hermeson Coelho, Lidiane Esteve, Grande Lidy, beleza, Hernani Coelho, Alexandre Santana, Wagner Azevedo, Rafael Henrique Guindo, eleitor de seleção de novo, Roberto Que, Marcos Paulo da Silva, quem mais aqui, Zília Corpus, Eduardo San, Vasco Freitas, Emerson Coelho, Cáutia Madonna, Giovanni Geronasso, um cara que corre pouco, corre, um cara é lenha, começando agora, Walter Neto, Zolo Bonesa, Danilo Ferreira, Jessé Cândido, Helena Vaz, Aurélia Rostin, Cláudio Andrade, Cláudio André, Alexandre Tantas, Ulisses Rodrigues, Ricardo Reis, aqui vamos ver aqui o Alexandre Dantos, bom dia Sérgio, apesar de alguns contratempos da Maratona Monumental de Brasília, gostei muito da prova, que os erros deste ano sejam sanados para o ano que vem, o problema é essa coisa de ficar acontecendo, com frequência sempre acontece alguma coisa, essa é complicada, aqui o SH falando, professor Marcos é bravo, show de bola, esse contudo, show de bola Sérgio, baita palestra, realmente é uma palestra do Marcos Paulo, que a gente acabou assistindo, e é compacta, se a gente deixar o Marcão ficar falando, separa duas horas, separa, muito bacana, gosto muito de trocar ideia com eles, então vamos falar das coisas do podcast de ontem, do episódio de ontem, do Café e Corrida, lá aqui, tem aqui, o episódio de ontem foi falando, exatamente da Monumental de Brasília, Maratona de Sorocaba, Up Hill, Up Hill lá de Corcovado, aqui eu perguntei, se você já planejou, se as pessoas já tinham planejado, as provas de 2023, porque eu já fiz, já toda uma série de coisas, que eu pretendo fazer ano que vem, 46% disse que sim, já planejou as provas, olha, legal, a maioria, 15% falou que não, 38% falou, estudando possibilidades, estou estudando possibilidades, não está fechado ainda, certo? E perguntei, qual a prova que você mais deseja fazer em 2023, Duque Ferreira falou que é São Paulo City, fez esse ano, gostou demais, Maurício Viviano falou que gostaria de fazer a Maratona de Nova York, Mário falou, Sérgio, eu sou seu fã, te escuto todo dia por aqui, não dá para ouvir ao vivo, grande trabalho campeão, vou correr a Maratona de Sacramento, Ah, sim, essa Maratona é boa, é rápida, o pessoal gosta muito. Jorge Pereira, Roxinho, Maratona de Porto Alegre, Bussau, RP nos 42, Sila Lima falou, espero que tenha um bota para correr veradeiros em 2023, sou de BSB, é de Brasília, ama chapada, iria adorar correr ali. Sila, uma das características do bota para correr é que não repete sede, então, as provas que aconteceram em 2019, este ano, não voltam a acontecer, então, são sempre sedes novas, e parece que a informação que eu tenho, é que vai ter uma de novo, Norte e Nordeste, e uma no Sul do país, é a única coisa que eu sei, tá bom? Mas é isso, vai ter Sul e Norte, o Nordeste. Stephanie Silva falou, Sérgio, a prova que eu almejo o ano que vem, é a meia Maratona em Porto Alegre, como sou do interior do Rio Grande do Sul, algumas provas do Brasil e do mundo estão fora da minha realidade, te curte mais, abraço, abraço para você também, Stephanie, valeu. Vamos agora ver alguns comentários do vídeo, vídeo mesmo, lá no YouTube. Como é que é? Aqui, aqui, copio. Supercoffee, supercoffee não, gosto de café, café. André Gustavo Neves, Albuquerque, Sérgio, ao que você atribuiu ter feito o número 2 na UP Rio? Ah, cara, não atribui a nada, acontece, erraram, aconteceu isso, eu comi, aconteceu, eu acho que eu comi muita massa na sexta-feira, na sexta-feira do dia anterior e não foi no banheiro de manhã, eu não tomei gel nenhum, até 21 em geral eu não tomo gel, já que tinha um special point lá, tal. Heber, Messias da Silva, Maratão de Sorocaba, eu fiz a prova no passado, realmente estava top mesmo, estrutura. Camila Guerra, estou doido para fazer essa prova do Cristo, a única prova fora que eu estou querendo fazer. Dá para o Cavaleiro, falou, boa noite, realmente o trajeto bem apertado, isso em relação a Corcovado, no início, antes da divisão, porque dividia com 2km a prova, o pessoal 2km ia para um lado, dos 21 para o outro, no início estava bastante gente, mas o desafio e a vontade sempre são maiores, quem sabe ano que vem eu vou, e realmente quando perdemos o pique, e realmente quando perdemos o pique por algum motivo atrapalha, importante, importante, estava bom e terminou. Mario Rodrigues, bom dia, sobre o Pirril, eu nunca havia corrido no Sumané, geralmente a galera da bike trafega por lá, muito legal, quando eu cheguei na Paineiras, trecho do lado da Zona Sul, e começou a descer, estava com a lanterninha, soltei o freio mesmo, cerveja quente no final, fez a galera abrir a geladeira e levar para casa. Gustavo, bom dia, também fiz a prova do Cristo, achei o kit paupermo, 270 reais de inscrição, embora entenda que a volta de trem implica engasso para a organização, começar a prova numa subida tão inclinada, com o chão de padre P, foi uma roubada, mas isso era informado, você sabia, eu sabia, já tinha vendido, eu fiz uma live aqui, porque você não foi completamente isolado ao trânsito, em determinado momento, nos assustamos com o surgimento rápido de uma van vindo de sentido contrário, mas era raro vir carro também, não era o tempo todo vindo e rápido, era um ou outro, no site eu não consegui ver que iríamos até o menino de Dona Marca, ficou confuso, por fim, vi a chegada do campeão, 2 km, eu fiz 8,8, ninguém anunciou a chegada do cara, coitado, chegou desapercebido, além de não ganhar nenhum real, espero que melhore para o ano que vem, abraço. Correr bebê falando, fiz 21 camas, isso não acaba antes de me mudar, ele está mudando de novo com o Alexandre, é uma chuva muito forte, pós-datação ok, pós-prova ótima, fico feliz de saber que evolui muito, Marcelo Água, bom dia, corri Brasília, realmente teve o atraso, eu percurso 300 metros a menos, 300 metros a menos, 300 quilômetros, mas a água não faltou, o restante deu certo, o difícil foi correr em trecho plano, muitas subidas e descidas, a vantagem em relação a São Paulo, é que o asfalto é muito melhor, realmente, essa coisa Brasília é bacana, deixa eu agora cortar isso aqui, então é isso aí minha gente, já deu 34 quilômetros, 34, nossa, eu estou com quilômetros na cabeça, 34 minutos de programa, queria agradecer imensamente a audiência de vocês, o Café Corrida vai ficar por aqui, se você acha que esse vídeo foi útil para você, dá um like, se você gosta do canal, se inscreve, pode conectar a gente nos comentários, dá a estrelinha para a gente no Spotify, é isso aí, a gente, eu queria desejar um ótimo dia para vocês, bom trabalho, bom treino, bons estudos, a gente se vê de novo amanhã, amanhã exatamente, às 6 da manhã, beleza? Vamos lá, então, bom dia para vocês, até amanhã, tchau. Música 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 Música